Não, vai começar a tocar de novo, calma, a gente vai falar, eu tenho que contar um negócio pra vocês, eu vou contar, calma, vocês conhecem ele? Não, eu vou ensinar o seguinte, tirem print desse texto, leiam, eu vou fazer um negócio. Eu sei que a Chava fica pedindo as coisas, eu vou fazer o seguinte, quem pedir, quem quiser, quem votar nele no concurso, que é o top 50, DJ, print do Snap, que eu vou estar adicionando várias pessoas no Snapchat, ou comentem na minha foto no Instagram, eu fiz, mas eu fiz de provas, então comentem lá pra mim saber se você fez mesmo. Gente, por favor, ajudem. Gente, peço uma notícia, não tem grade na pista, eu não sei como eu ir na pista porque não tem grade, eu vou tentar ir nos laterais que eu consegui, não é porque a minha, porque eu não sei porque tá diferente essa roda, diferente de todas as outras, o foco tá menor, tá tudo diferente, não sei porquê, mas eu não consigo em prática porque não tem, mas eu vou tentar ir em alguns mapas, tentar passar em alguns camarotes, sair perto da pista, eu juro que eu vou tentar roda tudo, mas mais ou menos umas 5 e meia, tá, porque tá muito sol, 5 e meia, 6 horas, mais ou menos porque tá muito sol, muito sol, e é muito ruim pra vocês, fazendo em fila, escarrem o sol, eu não quero que, tipo, enfim, que é ruim, enfim, então é uma boa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.